E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal, estou trazendo para vocês mais um vídeo de Bully aqui no canal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Galera, estou aqui andando pelo jogo, procurando os gnomos e as gominhas, faltam apenas 4 ou 5 elásticos, eu sei que falta uma cartinha, vamos dar uma olhada aqui só para mostrar para vocês, aqui não tem mais nada para pegar, faltam somente esses gnomos que estão aí em cima, 4 elásticos e aquela carta que está ali para a gente conseguir coletar tudo. Eu fiquei jogando em off, pegando todos os itens que estavam espalhados pela cidade, desse lado inteiro do mapa está tudo limpo, agora só falta aqui pessoal. Eu sei que muitos de vocês falaram Authentic, faz isso em off e tal, mas galera, acho que vai ser legal, a gente vai descobrir juntos o que acontece, porque até mesmo na época que eu jogava Playstation 2, eu nunca cheguei a coletar todos os itens. Então, vamos sair um pouquinho também das corridas, já que a gente está fazendo corrida para caramba e o legal é que aqui vai ser tudo perto, porque a gente acabou de quebrar um gnomo e já tem um aqui, um alho. Ó, faltam apenas 7 gnomos galera, se pá a gente consegue terminar tudo nesse episódio né, eu só tenho que ficar dando uma olhada. Ó, eu sei que tem um gnomo ali em cima, vamos invadir na casa do pessoal, e é bom também que a gente conhece um pouco mais o mapa velho, uma coisa que a gente não explorou muito no Bully. Como eu peguei muita coisa em off, por exemplo, quando eu não estava gravando, eu acho que não deu para vocês verem muita coisa do mapa, mas o mapa, o Bully, olha, já tem uma gominha aqui em cima. Uou, aí ó, 72, 75 e, cadê o gnomo? Acho que aquele ali era o gnomo. Ah, você aqui. Falou, 19 de 25, se eu não me engano. Ó, eu sei o que o elástico faz, porque na época do Playstation 2 eu usava um cheat, né, para pegar todas as armas do Bully, e ele vem em uma espécie de arma, né. Ó, vamos ver onde está o próximo, bem aqui nessa casa aqui, já na frente, vamos invadir a casa. Não tem como. Eita, como é que a gente invade essa casa, velho? Tem dois gnomos aqui dentro. Ó, não dá para pular, tem um gnomo, olha lá, já tem um ali e tem um elástico aqui dentro. Vamos descobrir como invadir esta casa aqui para poder pegar os itens que estão dentro dela. Caraca, velho, como faz? Ó, não, eu sei que toda hora eu tenho que ficar fazendo isso aqui, chegar perto do mapa, dando um zoom perto dele para saber por onde entra, ó. É, não, 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 a única forma de entrar que eu estou vendo nessa casa é pelo portão, porque... Não, 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 pera, tem uma outra forma ali também, ó. É, dano... não, volta, atendi. Gente, isso, dando a volta aqui por trás, ó, deixa eu ver se entrando por uma outra casa a gente consegue chegar nela. Cara, como a gente vai entrar ali, galera? Ali tem um gnomo e uma gominha, mas eu não sei realmente como pega. Pera, eu vou tentar descobrir. Cara, tem um mega rombo de todo o tamanho aqui da casa e eu procurando como entra nela. Nem precisei pausar o vídeo, né? Ah, ok, aqui a gente vai ter que deitar. Olha aí, os negócios que a gente tem, estamos tendo que fazer para pegar as coisas. Uou, 20 de 25. E a gominha está provavelmente aqui, né? Se tem essa grade aqui meio aberta é para a gente vir para cá. E pegamos mais um elástico, faltam dois, galera. Uou! E ok, vamos sair daqui. Ah, cara, eu vou ter que sair de novo aqui, passando aqui por baixo. Vai, Jimmy! Boa, pode levantar, cara. Você já abaixou. Errou. Caraca, a polícia vem vindo aqui. Acho que a polícia estava vindo aqui de mim, porque, tipo, eu estava invadindo a propriedade de outras pessoas para pegar os itens, né? Ah, vamos lá então, ó, galera. Subindo aqui a rua, se a gente subir, a gente já consegue quebrar três gnomos e pegar mais um elástico. Deixa eu só ver se eu estou fazendo o caminho certo ou não. Então, o caminho é para cá. Cara, o Bully é muito fera. Eu queria muito, de verdade, pessoal, que tivesse uma continuação dele, tipo um Bully 2, sabe? Mas, pelo que eu saiba, até hoje a Rockstar não vai fazer. Eu assisti há um tempo atrás a análise do jogo Bully que o Zangado tinha feito. E nessa análise ele pega e fala que esse jogo Bully deu uma dor de cabeça para caramba para a Rockstar, porque ela quase tomou um processo, alguma coisa assim, então ela meio que desistiu do jogo, né? Então, não sei, galera, mas provavelmente não vamos ter uma continuação de Bully. Eu digo assim, não no canal. É, no canal eu não sei se vamos ter mesmo, porque nós já vamos zerar o jogo. Vou pular aqui dentro. E cadê o gnome que está aqui dentro? Mas eu falo assim, é uma continuação do jogo pela Rockstar, provavelmente ela não irá continuar com essa grande franquia, né? Infelizmente. Alô, anãozinho? Cara, cada hora está se aproximando ainda mais do a gente saber o que vamos liberar com esses negócios aqui. Pessoal, eu gostaria sempre, né, de lembrar vocês que estão curtindo a série de Bully aqui no canal. Que, se realmente você está gostando, está se divertindo, né, já que a série agora está chegando no seu final, infelizmente. Não se esqueça de deixar o gostei, de verdade, você não sabe como isso ajuda. Vamos pegar o último elástico. Ah, é, pegamos todos. Yeah, segredo desbloqueado, que é essa bola de elástico. Olha isso aqui na minha mão, galera. Só que eu não posso tacar nesse adulto, senão vai dar muito problema. Pior que aqui só tem adulto. Mas é basicamente assim, ó. Isso daqui é da hora de soltar no carro, no quarto. Você taca ela e ela fica quicando. Nossa, você acabou acertando alguém. Foi mal. Ai, ai. E ela leva um tempinho para voltar para o inventário. Não, 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 não. Ela vai me pegar, policial. Ai, quase, velho. Foge, Jimmy. E ela fica quicando de um lado para o outro. Vocês vão ver. Daqui a pouco... Olha, ela está pulando até agora. Eita, velho. Cadê minha bola de elástico? Ai, joga uma aqui. É muito da hora essa bola de elástico. Vai, enquanto a gente está fugindo da polícia, faltam apenas dois gnomos e uma, como eu posso dizer, a cartinha que está lá embaixo no parque. Vamos aproveitar e subir aqui a rua. Ai, não, na verdade não é aqui. Foi mal, senhor policial. Eu não queria ter tacado. Eu só queria demonstrar para a galera o que acontecia quando a gente conseguia pegar o 70... E a bolinha não para, galera. Até agora vocês podem ver que ela está quicando de um lado para o outro aí, velho. É muito da hora isso. E, ok. O outro é só entrar aqui, onde nós estamos fazendo a corrida de kart. É para o lado certo que eu estou indo? Sim. E aqui a gente já quebra dois gnomos com um chute só. Na verdade não, mas com uma ida só, aqui a gente já consegue quebrar dois gnomos. Ah, aqui dentro, pessoal, é meio que se fosse um asilo. Tipo, os idosos ficam todos aí, então é meio que proibido eu entrar ali. Tanto que tem, tipo, meio que uma espécie de um segurança, um guarda ali em cima. Ah, o gnomo aqui. Uou. Boa! Quebramos, faltou apenas mais um, velho. Uou. Vai ser um episódio dos segredos, velho. E é, segredos liberados, né? E ok. O outro é só descer aqui a rua e já virar ali na frente, né? Desce aqui a rua. E eu tenho que continuar. Espera aí que eu vou ter que saber aonde que eu tenho que entrar. Entrar aqui dentro do parque. Boa. E agora? Onde eu continuo? Ah, tem um gnomo pra cá. Eu acabei de sair daqui do parque, eu não vi nada. Eu tô indo pro lado certo. É, tem um gnomo aqui no cantinho. Na verdade ele não tá no cantinho. Olha onde que ele tá. Tem dois gnomos aqui. Uou. E o último, vamos saber o que acontece, galera. Roupa de gnomo desbloqueada. Depois bora colocar ela. E vamos agora pro último. Que é o das cartinhas que eu também não sei. Tipo, realmente eu não sei mesmo o que o das cartinhas faz. Vamos descobrir agora. Provavelmente deve desbloquear uma roupa ou alguma coisa assim do tipo. Deixa eu ver como a gente vai fazer pra chegar ali no parque. Vamos continuar descendo essa rua aqui. E lá embaixo a gente vira. Olha que embalo que o skate pegou. Uhul. Vai de mão. Vamos pro parque pegar o último segredo que falta. Ai. Será que aqui dá pra ir? Sim, sim. Ah, aqui é o parque, né? Eu já desci nessa rua aqui. Já vamos em direção ao parque. Saber o que o último segredo faz com o nosso 360. Eu tô utilizando a roupa do mascote pra variar um pouquinho, né, galera? Pra gente saber poder usar todas as roupas no jogo. Cara, é por aqui mesmo? É, né? Espero estar indo pro lado certo. Pegar a última cartinha que falta. Vamos saber o que falta agora. Ah, e uma coisa também que eu tenho que mostrar pra vocês, pessoal. É o nosso quarto, né? Porque já tem um tempo que eu não vou lá. Então, saindo daqui, eu vou direto pra escola. Pra mostrar o quarto pra vocês com todas as coisas que a gente já liberou. Ok. A cartinha era pra estar por aqui, velho. Aonde será que ela está? Ó, ela tá bem aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Na verdade, não dá pra saber direito onde ela tá. Mas ela tá aqui em volta. Então, será que tá atrás desse negócio? Ah, e... Dá pra pular aqui dentro? Não, e a resposta é não, velho. Ah, ela ali, olha. Ok. Como... Vai, Jimmy. Como que a gente vai entrar aqui dentro, galera? Será que a gente tem que entrar no brinquedo pra vir aqui, velho? Vamos ir no brinquedo, então. Vamos ver se é isso. Subir na lula. Ah, boa. Capacete de viking desbloqueado. Meio que a gente era obrigado a passar nesse brinquedo aqui. Uou, que divertido. Yeah. Ah, meu Deus. Caraca, vocês vão ficar tontos aí, igual eu, galera. É muito da hora ir no brinquedo assim, em parque. Aí, boa, Jimmy. Aí, capacete viking plástico desbloqueado. Carta colecionável. Será que era esse capacete viking aqui que vende na loja? Não sei. Tudo bem, vamos pegar aqui. Já que conseguimos pegar todos os segredos do jogo, né? Vamos pegar aqui um busão e ir pra escola. Porque daí eu vou mostrar meu quarto pra vocês. E a gente também coloca as roupas, né? Pra saber... Ver como ficou. Finalmente, né? Se tinha um tantão de coisa dessas espalhadas aqui, tinha um propósito. Eu acho que, na verdade, o propósito de ter isso espalhado assim no jogo é mais também pra conhecer o mapa, porque... Cara, eu fui em altos lugares, né, galera? Como eu fiquei jogando isso aqui em off, pra poder demorar... Pra pegar... Não ficar o vídeo demorado, né? Pegando as coisas. É... Eu conheci muita coisa do mapa que eu ainda não tinha ido. A gente vai em lugares muito bacanas. Mas tudo bem, ó. Aqui eu vou mostrar a gominha. Olha o poder da gominha, galera. Calma, eu vou tocar o alarme de incêndio pra ter mais gente. Não, já tem gente suficiente. Ó, taca a gominha. A gominha fica quicando de um lado pro outro, ó. Uou! Taca mais! E vai batendo no pessoal. Eu vou tocar até o alarme de incêndio aqui. Pera aí. Ai, o nerdzão... Nerd, você tá achando que você é quem? Taca mais gominha. Uhul! Taca o alarme de incêndio pra o pessoal sair daqui de dentro. Vai, taca mais. Taca aqui. No meio de todo mundo. Piu, 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 piu. Olha que da hora, velho. Só vê todo mundo cair daqui no chão. Ó, não vai sair daqui ninguém. Cara, parece igual Matrix, velho. Ó, vai acertar o cara. Vai acertar ele ali. Ah, ela, digamos assim, galera, que ela é mais pra zoar, né? Porque essa daqui... Nossa, toma na cara, velho. Ó, ela não dá tanto dano assim, mas ela vai batendo e vai acertando aleatoriamente. Pessoal, acertou o gordinho no chão. Ai! Não! O cara tá tentando me comer aqui, velho. Sai! Pronto. Uou! Vamos dormir aqui só pra ficar de dia, pra ficar melhor, demonstrar as coisas aqui pra vocês, galera. E vamos ver aqui no nosso quarto, então, os itens desbloqueados, ó. Começando por ali, ó. Olha o gnominho ali em cima, né, que eu não tinha liberado. Então conseguimos o gnomo. A lápide, depois de ter quebrado todos os itens. O volante, por ter completado as corridas de kart no parque. Aqui em cima, o negocinho de artes e também aqui de geografia. Por ter acabado todas as aulas, né? Vocês podem ver que tem os pincéis e o globo. E aqui tem a foto da Zoe. Cara, meu quarto tá muito fera, velho. Ia ser da hora ter um quarto assim, né? Com as coisas que você liberou. Agora vamos dar uma olhada nas roupas também, ó. Vamos aproveitar que elas já ficam todas aqui. Elfo? Não, não é de elfo, não. É de gnomo. Olha essa roupa. Uma outra também... Mestre da gruta, velho. Caraca. Ah, outra roupa também que tem bacana pra mostrar pra vocês, pessoal. Olha essa daqui de explorador, velho. Como eu ganhei essa roupa, eu não sei. E a cabeça aqui a gente pode pegar, né, o... Mestre do jogo. Ah, tá. Viking plástico. É, legal, cara. Somos uns vikings. Liberamos todas as roupas. Ó, vai começar uma aula. Não, na verdade, daqui a pouquinho. Vamos ter um já esperar a aula que vai aparecer. Se for uma aula que a gente ainda não fez, vamos... Bora fazer ela. E olha lá, Zoe. Tudo bem com você? Bora dar um cuecão nesse nerd aqui. Ah, pior que quando eu tô com a roupa do... Do mascote, eu posso dançar. Ó, vamos dançar. Quem lembra que teve um episódio que eu falei que se chegasse a um determinado número de likes, eu ia ter feito a dancinha. Uou. E... Ok. Dança superada. Boa. E a aula que apareceu foi de... Ah, arte 5. A gente já terminou essa aula. Mas, bom, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo de Bully até agora. Como a gente tava fazendo muitas corridas, eu decidi fazer um pouquinho diferente. A gente andar um pouco pelo mapa. Faltam agora apenas as corridas. Tipo assim, pra gente zerar meio que o jogo... Vamos dizer, terminar tudo que isso pode fazer. Faltam apenas algumas aulas. E também as corridas que tem na cidade. Daí, a gente termina. Isso deve dar cerca de uns 2, 3 episódios aqui de Bully, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. E fui! Falou! Tchau! 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 Tchau!